O que é cabocla? Saraba cabocla é casita O que cabocla é casita? São duas caboclas tão lindas Que tem lá das matas Donchur é o mar São duas caboclas tão lindas Que tem lá das matas Donchur é o mar Salve a cabocla chazira Cabocla jussara filha de Iemanjá Salve a cabocla chazira Cabocla jussara filha de Iemanjá São duas caboclas tão lindas Que tem lá das matas Donchur é o mar São duas caboclas tão lindas Que tem lá das matas Donchur é o mar Salve a cabocla chazira Cabocla jussara filha de Iemanjá Salve a cabocla chazira Cabocla jussara filha de Iemanjá Salve a cabocla chazira Cabocla jussara filha de Iemanjá Cabocla chazira 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 filha de Iemanjá